Fala curitibanos, bem-vindos a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje tenho uma participação especial aqui, tenho que agradecer a RPC por ter liberado ela, Michely Correia, do programa, qual é? Plug? Plug. Obrigadão você ter vindo aqui, é ritual, ritual, sou quem é ritual. Ah, ritual, é bom saber, olha aí. Ritual. Eu que agradeço o convite, né, obrigada pela parceria, tempo de espera também pra que a gente também peça permissão, afinal trabalho, premissora, pra estar aqui também. Fiquei muito feliz da RPC, tô ganhando moral nessa Curitiba aqui, tô ganhando moral. Quanto tempo você tá lá na RPC? Dez anos já, em fevereiro, completou dez anos. É que eu sou um produto criação da OTV, não sei nem se você chegou a conhecer, um canal a cabo que o grupo GRPCom montou, então ele era segmentado entre entretenimento e jornalismo. Eu falo que eu entrei pelas portas dos fundos, eu entrei. Por quê? Eu sempre quis trabalhar com entretenimento, né? Eu nunca me vi um produto da RPC, padrão de jornalismo, dessa credibilidade, dessa seriedade, né? Que precisa se ter na captação de informações. Eu sempre gostei de ser mais descontraído, né? Então foi por ali que eu entrei. Nesse grupo da OTV, eu pude fazer programas. Era tudo ao mesmo tempo uma proposta diferenciada. Um programa de culinária, de bicicleta, de variedades, um programa de jovens e mais um programa, meu Deus, de rádio, que a gente ainda mostrava 98, os bastidores e tudo mais. Então foi ali que surgiu a proposta, principalmente do pedal, que se chamava Olhar Curitiba. Eu simplesmente pegava a bicicleta, acho que isso você nem sabe, se você vasculhou a minha vida, né? Isso é uma coisa que ainda ficou assim, ainda um pouco... Os paranaenses têm uma certa lembrança disso, né? Eu simplesmente pegava a bicicleta, lembro do primeiro dia, quando eu fui gravar pra RPC daí, né? Porque surgiu o convite pra fazer pro jornal da hora do almoço. Cadê a pauta? Não tem. Qual que é o assunto? Aqui, ó, na rua. Olha aí pra rua e vamos caçar assunto. E a vida é um assunto, né? Então, tinham pessoas que vinham mostrar o bebê que recém-nasceu, apontava a igreja, ou perguntava de obras de arte no meio da rua. O assunto era a vida, era o que acontecia naquele momento, né? Então, o Olhar Curitiba era o Olhar Curitiba sobre duas rodas e isso acabou sendo levado pra um recorte dentro do jornal do meio-dia, né? Mas como é que era? Você andando de bicicleta e batendo papo com a galera? O quê? Com uma GoPro? O Sinegra ia no carro. Ah, tá, tá, tá. Então, o Sinegra ainda ia no carro. Eu tava com uma GoPro, às vezes eu colocava na bicicleta, no capacete e, às vezes, abortava. Então, quando começou o Olhar Curitiba, eu, por escolha própria, né? Eles falaram assim, ah, esse é o programa. Mais ou menos a gente pensa assim, vai lá e crie. Porque a TV, a gente teve a chance de criar os produtos. Isso, legal. Muito. Eu comecei exatamente onde eu tive a minha infância, perto do Rio Belém. Então, eu cresci carregando meu cachorro, brincando na boca do Rio Belém. E numa época onde se alagavam, o rio subia muito e alagava toda a região. Nunca chegou a entrar água na minha casa, mas chegava a uma quadra antes. Então, eu falei assim, vou começar a mostrar de onde eu sei, né? Você tava à vontade. Isso. Então, eu fui na boca do Rio Belém, fui mostrar a ponte que tava ali, a ponte mole, uma pêncil que tinha, uma ponte que tava em construção. Fui mostrar o entorno, fui contar um pouco a história do Rio. E daí fui pedalando até que eu cheguei no Teatro Paiol, que é um teatro que eu gosto muito, né? Eu tenho formação em artes cênicas também. Então, eu fui dar uma paradinha lá e lá eu convidei, na época, o Jaime Ledner pra contar um pouco da história e da estrutura. Ele amava Curitiba e ele contou de um pouco e depois a gente sempre fazia rotas. Da onde eu saía, era o próximo programa até onde eu conseguia. Era o caminho, todo o trajeto. Era o caminho, todo o trajeto. E não tinha nada fechado. Aí, eu vou pra cá hoje. Aí, eu vou pra lá. Legal. Aleatório. Aleatório. Então, eu sempre costumo falar que pra onde o destino quisesse me levar ou as pessoas me direcionassem, eu tava indo. Que legal. Isso faz quanto tempo? Dez anos. Isso já? Dez anos no começo? Lá atrás. Foi no começo. Eu entrei na OTV em fevereiro de 2011. Tá. Fazendo esse, um dos programas, né? Fora os outros que a gente fazia produção ou gravação. A gente tinha um circuito de trabalhos ao qual a gente dividiu com outras pessoas. Mas esse da bike, no começo, eu fui só eu que fiz. Ficou quanto tempo da bike? Um ano. Porque seis meses que eu entrei na OTV, eu fui fazer na RPC. Foi um convite daí, né? Pra fazer no jornal. Aí, no jornal, continuou o mesmo formato? O mesmo formato, só que eu comecei do zero pra RPC, porque ninguém até então tinha visto a louca da bicicleta. Então, na época, era o Erivelto e a... Como é que é o nome da jornalista? Eu não vou saber. A Graçano, a Mira Graçano, eu fui pro estúdio, entrei com a bicicleta pra apresentar pras pessoas a proposta que seria pedalar por Curitiba e contar um pouco das histórias das vidas, né? E dos lugares que a gente encontrava. E esse formato ficou quanto tempo no ar? Ah, deu uns quatro, cinco meses. Bem pouco tempo. Foi pouco? Foi. Porque logo depois veio o convite pro plug. Ah, tá. E já começou no plug. É, talvez tenha sido um teste, um experimento, ou foi uma proposta diferenciada, porque imagina, eu saía sem pauta, era de assustar o cabelo, né? É, que nem eu faço aqui. Então, né? Nem eu faço aqui. Muita gente que chega aqui, eu não sei quem é. E eu faço questão de não saber muito. Eu vou lá, dou uma olhada, porque eu não sou jornalista, eu não sigo pauta, eu sigo a minha curiosidade. Perfeito. Então, eu vejo ali, dou uma olhada no Instagram, dou uma pequena, mas não vou muito a fundo, porque eu quero trazer pra uma conversa. Certo. Então, a minha pergunta tem que ser de curiosidade real. Não quero fazer uma pergunta que eu já, ah, já sei, vou perguntar o que querem que eu pergunte. Entendeu? Então, eu vou nesse, e eu gosto, porque aí se não ficou muito confortável. Você quer uma plaquinha aqui, eu já fiz piloto com outras pessoas, eu fiz até com um cara do exército. Um piloto aqui, o cara seguiu pauta, eu falei, cara, não vai dar certo. Não é podcast, é talk show, não faz pauta. E aí, ficou igualzinho talk show. Ficou engessadão, ficou chato. Entendi. E eu prefiro fazer solto. Me conta como é que foi o pluguei, o começo do pluguei. O começo do pluguei, ele já tem 17 anos de existência. Ah, tá. Desculpa, eu não sabia. Não, tranquilo. Porque eu não sou daqui. Eu sei, isso aqui. Ele começou em 2005 com a Tati Skosteg, jornalista da casa. Depois, o bastão foi passado pra Janine Furtado, pra Tatiel e Vaz. Teve o Jairo Nascimento, teve a participação da Valkyria Silva. E outras pessoas que acabavam fazendo matérias, porque vinha do interior também, acabavam colocando no plugue. Tá. Quando eu e o Jairo assumimos, em 2012, a gente tinha uma proposta bem irreverente, assim, até quebrava um pouco do padrão. Porque a linha editorial do pluguei era mais teenager, né? Vestibular, informática. E com a nossa entrada, a gente acabou fazendo aventura, curiosidades. Até quando ele saiu, ele foi pro Globo Esporte e eu fiquei um ano sozinha. E seguia na mesma linha, né? Até era quase um programa de variedades, mas sempre na rua, sem estúdio, né? Daí fazia nesse um ano produção, gravação e edição, né? Você acompanha tudo? Você é daquelas que acompanham de ponta a ponta? Eu fazia. Tá brincando. Não tem acompanhar, fio, é mão na massa. Você via pra edição? Sim, eu sou editora apresentadora. A minha função é editar, só que por causa da pandemia eu não posso nem entrar na TV. Eu trabalho na cozinha da TV. Mas já chego lá. E daí nesse um ano, até achar alguém ou pra ver que rumo ia tomar o programa, eu fiquei um ano fazendo isso. É. Ah, mas quando você vai pra rua, você faz pré-editado. Então já tinha uma ideia do que era. Falei, bom, aqui eu vou fazer render quatro minutos, lá cinco, depois custou tudo. É, na cabeça, né? Mas também eu tenho que chegar lá e ver assim, ai não, eu gostei do que ele tá fazendo, prefiro ir pra cá do que pra lá. Às vezes você pega oportunidade pra render mais ali na hora. Pronto. E depois desse um ano acabou mudando. A grade da Globo mudou. Porque daí foi entrar o Ed Casa, a gente não tinha mais o período da manhã, porque o programa passava de manhã. E a gente foi realocado no período da tarde, depois do Jornal Hoje. E daí veio essa virada, ah, vejam aí como é que vocês querem fazer, se vão mudar a linha editorial, qual que é a nova proposta. Tá. Tá. Beleza. Pra ontem, né? Pra ontem. Normal, faz parte. Só que não foi feito em uma pesquisa de mercado, até porque eles estavam investindo no novo produto da casa que o Estúdio C que ia vir. Então a gente bebeu da fonte da pesquisa de mercado deles. Mas eu já tinha vontade de fazer por cidade, né? Então a primeira proposta que na época a gente mandou pra Globo foi dar uma volta na Ilha do Mel de Bicicleta. Muito parecido com o que eu fazia no Olhar Curitiba. Sim. A diferença aqui é mostrar cultura, informação, gastronomia, o que eu encontrasse pelo meio do caminho. Bem aleatório. Adoro. Sim, perfeito. Eu adoro perguntar, eu adoro ver o que você tá fazendo aí, parava do lado. É, esse sou eu, esse sou eu aqui. Isso é legal. Você aprende sem precisar calçar os sapatos da pessoa. Exatamente. E beleza. Mandamos pra Globo. Ah, Globo devolveu o feedback. Ah, legal. Um programa de turismo que mostra a participação da jornalista com um pouco das curiosidades. Pronto. Virou programa. Então nessa nova linha editorial são seis anos. Então a gente foca por cidade, por localidade, por micro região e o que a gente encontra nela. Hoje eu tenho um parceiro que trabalha comigo, que é o Gabriel Amilco. Ele é editor, produtor, faz tudo. Se precisar sair também faz lá. Então é a mesma coisa. Por causa da pandemia a gente tá dividido por setor. Então eu trabalho na cozinha da emissora, junto com a parte do esporte, né? Porque hoje eu sou alocada no esporte. E dentro da TV fica o pessoal que não vai pra rua. Eles preferiram separar por setores, porque se um se contamina, preserva o restante da emissora. Sim, natural. É natural. E me conta o que que teve de diferente, assim, de todas essas aventuras. O que que foi mais inusitado, assim? O que que aconteceu? Deve ter dado algumas coisas engraçadas. Ah, você quer saber as gafes ou você quer saber das pessoas ou lugares? Pessoas e lugares. Pessoas e lugares. Tem de tudo. Também eu vou querer... Agora se eu deixo eu vou querer saber das gafes depois. As gafes a gente bota no ar, a gente não esconde nada. Tombo, tropeço, vai tudo pro ar. Não tem como esconder, porque é a naturalidade, o negócio e as pessoas querem ir junto. Sim, lógico. Quer ver. Dá até um mico, né? Dá mais empatia, inclusive, né? É, porque... Veja bem, eu tava gravando. Tô de jaqueta jeans, blusa, é normal. Não é blazer, não é sapato. Tô até tirei o tênis aqui porque... Sabe? Então, quando eu vou gravar, o mais gostoso, quando você vai pro interior, as pessoas abrem a porta da própria casa, como se conhecessem você, elas veem aquele recorte seu na TV, abrem, vêm a tomar café, vêm a comer pão, vêm a comer bolo, e ai, se você nega. É. Né? Então, o meu estômago, eu tenho um pra comer em casa, um pra comer na gravação, um pra comer... Eu acabei de almoçar, são quatro e cinco horas, quatro e quinze. Tava terminando de almoçar na TV e vim pra cá. Tá brincando. Porque o primeiro estômago da manhã, só pra você ter uma ideia, eu fui gravar o Grosti. Que é o Grostoli pros italianos e cueca virada, aquela é uma massinha virada de pão. Era só isso. Ela pôs cookie de banana, bolo de chocolate, o Grostoli, que ela tava fritando, dois pães caseiros, tinha linguiça, queijo, presunto e o café. Você faz o quê? Senta e come, né? Senta e come. Então, daí eu fui almoçar a minha marmitinha que eu deixei lá na TV agora, quatro e quinze. Acabei de almoçar. Quando eu trabalhava na TV, eu comia nos programas de culinária. Então. Eu nem almoçava mais. Então. Os chefes iam lá, faziam um baita run, terminava e... Tem emissora que a Globo não deve permitir fazer isso. Eu acho que você tá errado, porque a Dona Maria Braga são quatro a cinco passos e etapas e a equipe come. Não tem? Você vai jogar fora? Teve programa, me falaram que tem programa que eles não permitem, tem que jogar fora. Não pode, a equipe não pode comer. Olha, daram as regras. Talvez agora, porque a pandemia eles nem também vão dar receita antes. Não, muito antes. É na hora que eu trabalhava em emissora. Uau. Eu não dava nem aí, eu comia. É claro, é comida, gente. Que é isso? Comida, vai jogar fora. Comida boa, bem feitinha. É bem isso. Então, essas são situações gostosas, assim, que a gente passa nas gravações, né? E acho que uma das partes também que me tocam muito é a pessoa saber que ela pode participar de uma gravação. Como assim? Teve um momento que eu tava no litoral norte do nosso estado, que é um litoral não comercial. É um litoral rico em Mata Atlântica. É um litoral que não é pra banhistas, mas sim pra passeio, pro turismo. E eu parei num lugar pra gravar, e eu lembro que eu parei e tava conversando, não tinha gravado receita, e pus a mão, assim, ela olhou minha unha, ela deu uma olhada na minha vestimenta, tava olhando, eu não sei, eu não sou ela, né? Mas eu falei, ué, ela tá me analisando. Daí eu fiquei, depois que ela me olhou, eu penso, ela, eu vou gravar. Empatia? Se colocou no meu lugar? Se sentiu pertencente? Não ficou com medo? Não se sentiu inferiorizada? Eu não sei, mas talvez foi a leitura que eu possa ter feito. Porque ela não tava com a unha pintada, ela tinha dentes faltando, ela não tava com o cabelo arrumado, ela tava com a roupa de trabalho, porque era agricultora, e topou fazer a receita. Num lugar super simples. Sabe aquelas panelas com cabo quebrado, com fundo que você não ficaria ando? É isso. É não mostrar um glamour na televisão de uma vida perfeita, porque a perfeição é as sete palmas debaixo da terra, é onde você não muda mais nada. É. Entendeu? Enquanto nós formos imperfeitos, a gente pode viver e aprender. Então ela se permitiu. Eu sempre digo que a pessoa tem que se permitir a mais. Então, por exemplo, a TV tá batendo na sua porta, engole a tua vergonha. Ou vai com vergonha, passa por cima da vergonha, ou agarra a vergonha e fala, vou junto, vou com vergonha, mas eu vou. Mas vai, né? Vai tímido, mas vai. Sabe? Então são momentos... Ah, cachoeira, lindo, maravilhoso, rapel, beleza, natureza, mata. Mas é o ser humano, no meu ponto de vista, que faz a diferença. Dânia, aqui é um estúdio, tem a cortina preta, tem ali a luz, a televisão. Sai daqui, saem os meninos, saem a lolô. Acabou. Não. Outras pessoas vêm. São outras pessoas dando um foco de vida, transformando aquele lugar. Entende? Então é uma sala. Então eu digo, ah, eu posso ir sempre lá pra cidade tal, cidade tal, cidade tal. Como a pessoa vai contar a história daquele local? Ela vai contar uma visagem? Ela vai fazer um piquenique na boca da cachoeira? Ela vai abrir a porta da casa dela? Como ela vai querer contar? O que ela vai contar daquela situação? E aí que tá a diferença. Então aí que tá o ponto de vista dos paranaenses querendo contar um pouco de onde nasceram, de onde cresceram e aprendendo a dar valor, né? Sim. Eu tava em Rio Negro, que faz divisa ali com Santa Catarina, Rio Mafra, que eles falam, né? Mafra e Rio Negro. Eu tava gravando na boca do Rio, que passa lá. A mulher passou de bicicleta, ô, plug, né? Ô, né? Ô, bicicleta. Né? Mas não. Daí eu falei assim, tudo bem com a senhora? Tudo, mas você tá fazendo perdida aqui, não tem nada pra você mostrar. Ainda bem que tava junto uma professora de história, ela olhou pra mim e eu falei, viu só? Aí você faz o que numa situação dessa? É a pessoa que não percebe? Sim. Ou ela... Sabe? Como é que você faz essa pergunta? Aí vai pra televisão, a gente faz um recorte, a gente cria material. Ah, tô contando a história do rio. Talvez a pessoa nunca tenha parado pra pensar que aquele rio trouxeram imigrantes, que é por aquele rio que saía nosso ouro verde a erva mate, que era por aquele rio que saíam as madeiras e por aquele rio ali que hoje alaga a casa, que a gente joga lixo e fizemos uma no nosso estado. É a gente, né? Porque eu também consumo e tenho o meu lixo ali, né? Será que eu tô descartando corretamente? Será que eu não posso fazer melhor? Né? Aqui até o Curitiba podcast muito pelo amor que eu tenho aqui por Curitiba. Nossa, eu sou apaixonado. Aqui eu só mudaria... Já morei em vários lugares do Brasil, mas daqui só pra morar fora. Talvez. Gosto muito aqui. Então eu tenho essa paixão por Curitiba. Então é o pano de fundo. Então eu converso com todo mundo, a gente vai chegar nessa parte mais pro final. Porque eu sempre... Tem gente que não, né? É mais raro, né? Tem gente que não gosta tanto de Curitiba que eu entrevisto. Mas a grande maioria gosta demais de Curitiba. Tem uma visão que eu pergunto no final o que mais gosto em Curitiba. Tem gente que fala assim, eu gosto porque ninguém me cumprimenta. Eu não gosto de falar com ninguém mesmo. Eu adoro isso no Curitiba. Tem isso. Tem o trânsito, tem a limpeza, tem... Cada um tem um ponto de vista. É o que você tá explicando, né? Agora. Cada um tem um prisma de como é aquele lugar. E a gente já conversou aqui com pessoas que... Bastante cultura, né? Conhece bastante a cultura de Curitiba. Então cada um dá um pouquinho do ponto de vista. Sim. Que eu faço um picadinho do teu ali também. Aqui com a galera. Que legal. Entende bem. Entende bem. A galera curte bastante. Olha aí, ó. E você... Você agora... Você também tem esse lado mais atleta, né? Por conta desse... Não? Tenho? Ah, porque você tem no teu Instagram... Você é, né? Eu não sou atleta. Ah, mas aventureira. Eu fui ginasta. Ah, tá. Eu fui ginasta, mas entrei muito velha pra prática. Mas era algo que eu sempre quis. Eu sou daquela que quando era pequena queria bater na porta da Esperança do Silvio Santos pra pedir uma trave e um cavalo pra eu poder treinar em casa. Nossa! Que pismo! Ah, veja. Criança sonhadora, né? Eu treinava na Praça Oswaldo Cruz, que é uma praça na frente do shopping Curitiba. É. E era ali que eu treinava com a professora Carla. Foi um sonho, uma realização. Eu não tinha infraestrutura. Mal tinha dinheiro pra ter. Meu tênis era o chinesinho. Não tinha solado nenhum. Então eu prejudiquei bastante as minhas costas por causa do impacto, né? Não tinha dinheiro quase pra pagar mensalidade, mas eu tava lá. Entendeu? Foi um sonho realizado. Se eu tivesse entrado mais cedo, poderia ter sido uma ginasta. Gosto muito da prática esportiva. Mas eu não me considero uma atleta. Não, sim, mas gosta. Gosto muito. Eu andava dentro do Rio Belém, você vai dizer que eu não gosto? E eu tive o sonho de realizar, de colocar um barco dentro do Rio Belém, andar um pedaço, navegando como se fosse, mas ele não é mais navegável, né? Acho que nunca foi. E andar por baixo das galerias. Foi uma das pautas que a gente acabou... Não, não, andando. Porque o Rio Belém tem uns pedaços em Curitiba que ele é fechado. E o Rio Belém, ele sempre foi usado como descarte. Então quando se abatia o boi, tinha que lavar o couro, era tudo jogado no Rio Belém. Nós usamos o rio pra captação de água e naquela época um rio pra jogar o que não era utilizado. E daí tem umas partes que eles são... o rio é fechado. Então eu pude andar por baixo das galerias ali da cidade, um pedaço. Não fui muito longe, até porque seria inviável, né? Mas a gente achou em uma parte mais limpa, peixe, vida lá dentro. Só que em alguns pontos ainda existe o esgoto jogado diretamente. Então o Rio Belém, que deságua, que encontra com vários rios, tem várias partes poluídas. E tem gente que sabe que a água não tem tratamento e joga direto no rio. Isso vai da consciência de cada um, né? Tem uma rede de tratamento aí que cuida, que zela, né? Que fica procurando onde tá o erro ali, mas... Nossa. E o... tá, mas voltando... Eu falando de rio de novo, né? De rio, eu perguntei do esporte, ela falou, defende esse rio, hein? Defendo. Ah, foi uma realização dentro do rio. E, mas olha lá, tem escalada, tem a bike, você deve ser uma ciclista ativa ainda. Olha, a minha mãe levava a gente pra creche, no cangote da bicicleta. Nós somos em três irmãos vivos, né? Então era um na frente, duas atrás. Nossa, que equilíbrio, hein? Sim, né? Trabalhava em creche também, deixava a gente e ia cuidar dos filhos dos outros, porque precisava dar um jeito de trazer a grana pra casa, né? E esse amor foi passado, né? De geração pra geração. Foram os meus tios que, depois, mais adolescentes, que acabaram ensinando a gente a andar de bike. Então aí, uma chance de você fazer um programa de bike na TV, poxa. Sensacional. Sim. E o pedalo, mas eu não sou daquela assim, o que você vai fazer hoje? Hoje, por exemplo, eu faço muita musculação e alongamento. É o que o corpo precisa sempre de imediato. Ah, se me pede pra fazer um rapel, eu preciso ter uma boa estrutura na perna. Preciso ter um bom alongamento, porque depois da gravação eu vou ficar assim, imprestável, né? Certo. Por causa da pandemia, eu larguei, a academia faço hoje em casa, como se fosse mais fisioterapia, porque não tenho peso, não tenho toda uma estrutura, né? Mas eu preciso manter o meu corpo ativo, com alongamento, com mais flexibilidade e fortalecimento. Já teve alguma pauta na TV que falaram, ah, hoje você vai saltar de paraquedas ou fazer um bang jump? Você falou, não, isso eu não vou fazer. Já teve? Já teve? Já teve? Já teve? Saltei de bang jump e daí gritava, na época do Jairo, a Helena gritava assim, quer uma fralda pra pular? Eu falei, quero. Por quê? Eu saltei uma vez. Não sei se voltaria a saltar de novo. É como se você pulasse procurando a morte. É? Né? Eu saltava muito, eu sei. Então, né? E o meu antigo gestor falou assim, Mi, você parou pra prestar atenção que você tá brincando com a tua vida, você tá colocando a sua vida em risco e não precisa disso? Não tinha parado pra pensar, pra mim eu tô trabalhando, tô me divertindo, mas ao mesmo tempo eu posso tá colocando a minha vida em risco. Então, saltei uma vez, já foi suficiente. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Sim. Né? Então, eu vou pra mostrar pras pessoas se é fácil, se é difícil, se ele também pode ir, se aquela pessoa determinada tem estrutura pra ir, se ela aguenta. As pessoas falam, ah, você é corajosa. Eu não me acho corajosa. Eu vou mostrar que assim, que pode ser prazeroso. Que psicologicamente pode te ajudar de alguma maneira. Que aquele momento é de um certo prazer. Né? Eu já saí de Asa Delta para Glide. O que mais? Para Quedas eu não saltei. Mas dessas aventuras todas fiz mergulho. Eu sou apaixonada por rapel. Rapel é uma sensação gostosa, prazerosa, que requer estrutura do seu corpo, e você controla a sua descida. Sim. Você pode soltar, se largar pra uma queda livre e frear lá embaixo. Eu já vi isso. Cara de rapel fazendo isso. Vê se você tem uma boa luva e uma boa trava, né? Porque senão você come tua mão no vivo. É, mas eu já vi. Então. É. Mas daí ele deve ter algum outro freio, né? Porque o controle é tudo na minha mão, se eu tirar despenco. É. Então. Mas o rapel, pra mim, é encantador. Na cachoeira, no paredão. Na ponte, onde for. Sim. Ah, eu tive a chance de fazê-la na ponte, em Rio Negro. Né? É um lugar que não é habitual, mas a gente fez como se fosse um treinamento do corpo de bombeiro, se eu apagasse no meio do rapel, como é que ele me tiraria da situação. Então, a gente mostra isso também, porque acaba misturando um pouco de esporte com um pouco do trabalho, com um pouco do emocional, né? Sim. Eu gosto muito desse lado do emocional, né? É um desafio. Porque, como eu trabalho com pessoas, a gente precisa acolher, primeiramente, as pessoas. As pessoas também querem falar o quanto elas são importantes, ou contar das dificuldades dela, ou dizer que elas estão emocionadas em receber, ou participar da gravação, sabe? Então, às vezes eu falo pro pessoal, me dá meia hora, quarenta minutos, pra eu conversar com a pessoa. Deixa eu escutar ela. Porque ela tá fazendo, eu não dormi de noite, aí eu não sei o que eu vou te falar. E se eu falar alguma besteira, você corta? E se der errado? Eu deixo, 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 e eu vou alimentando. A hora que ela põe pra fora, baixa a adrenalina. Sim. Entende? Então, aí eu falo, vamos fazer isso? Que tal isso aqui? Pega confiança. Porque eu também não posso só chegar e sair cuspindo e exigindo. Não, não dá. Jogar o microfone na cara ali, não vai rolar. Mas no factual acontece. No factual não tem... Eu preciso da notícia rápido. E às vezes eu só estico o microfone e levo a informação, advogado, pra político, pras pessoas, ou pra situação, sabe? Tem pouco... Esse pouco tempo. Porque imagine quantos VTs, quantos materiais às vezes o jornalista precisa colocar. E eu tenho mais esse... E se aprocho esse tempo com as pessoas. Porque eu vou gravar uma receita, não vou gravar em uma hora. Não dá. É de duas a três horas, dependendo. E olha que eu só gravo coisas fáceis. Nossa. Mas o que que eu preciso? Tempo. Porque a pessoa nunca gravou numa Ana Maria Braga. Ela vai ser a Ana Maria Braga do plug. Ela deixa os ingredientes separados. Ela se permite gravar. Então tem todo um tempo. Depois ela... Preparo, é. Ela quer que sente e coma. Ai, deu a ser se não comer. É. Mas é a melhor parte, né? Sim. Mas você acha que eu não como quente tirando da panela ali? Essa é a melhor parte pra mim. Eu prefiro, se você me deixar, eu cutuco dentro da panela, como ali quente, que pra mim eu gosto mais. Sabe quando mãe tá fazendo pro filho? Eu sei. Que não pode roubar. É como se ela estivesse fazendo, mas ela fica com gosto. Rouba aí. Experimenta pra ver se tá bom. É esse momento. É esse carinho dela ver que realmente eu quero experimentar. E realmente eu tenho prazer em experimentar o que ela tá fazendo. E depois quando tá na mesa, já foi. Ela quer olhar pra mim e falar assim, ai, foi divertido, né? É, ela já quer... E já vai pra aquele caminho do fim, né? Isso. Ou talvez a saudade, porque ela olha assim, ai eu faria tudo de novo. Eu tava tão tensa e tão foi bobeira. Eu fico toda nervosa, sabe? Mas eu entendo, eu já fazia... Como diretora fazia muito isso. Ainda mais aqui, quando eu vim pra cá e abri essa produtora, eu não quis trabalhar com publicidade. Eu quis trabalhar com pessoas comuns. Sim. Médico, dentista, que queriam produzir cursos, sei lá, qualquer coisa do tipo, contando pra internet, né? Que agora ficou a era de todo mundo ter um pouco de mídia, né? E muitas vezes as pessoas chegavam aqui e eu tinha isso como técnica. A pessoa chega aqui, que é acostumada a gravar com apresentador profissional, com ator profissional. Eu era o satanás da terra. Eu era ruim. Ah, é? Eu era ruim. Eu era. Eu era. Posso falar que eu não era, não? Mas ruim em que sentido? Grosseiro? Não, não, não. Não dava conversa, assim. Não vem a ficar nervosinho, apresentador, não dá pitia, não deixava dar nada. Eu era... Eu era bem rígido. Ah, eu acho que você era limitava, porque senão daqui a pouco a pessoa tá sentando pedindo colo. Bem isso. Você sabe como é a TV? Você conhece um monte de apresentador. Você já circulou bastante. Você sabe que tem apresentador que é mimado. Que ele quer pegar o diretor. Olha lá, é. É? É? Sabe que tem as questões que você quer pegar... Que acha que o diretor é o que vai abraçar a colher. E eu não era isso aí, não. Eu tenho pai, eu tenho mãe, não preciso. Ah, então tá bom. Não, mas você sabe que tem, que quer ficar paparicando. Eu não faço isso, não. Você tá aqui, você faz isso. Você vai... Naquela marcação, não vai pra ver na marcação. Se não... Eu orquestrei um programa ao vivo. Eu orquestrava. Você vai andar aqui, aqui, ao tempo. Você vai... Nessa marcação eu fazia. Eu feita a crepa. Eu ensaiava. Perfeito. Sai dali pra ver. Uau. Se saísse, não importa quem fosse. Eu dopti. Aí eu dava... Muitas vezes o apresentador vai pro break. Não via. Tava pitzinho. Aí, amigo, eu tenho que pagar a conta aqui. Sim. Aquela briga do artístico, comercial. Sim. Que sempre tem. Então, eu tinha que... Você sabe como é a TV? Você sabe muito bem que diretor segura toda... Ah, deu zica? É o diretor. Pelo menos onde eu trabalhava era isso. Deu problema, o diretor que vai... Vai ser armado lá na sala e vai... Tomar o esporro. Não importa se o cameraman tá com o dia a estrela, brigou com a mulher e não tá afim de trabalhar. Você tem que administrar isso. Então, eu tinha... Não era só o apresentador, ator. Tinha a equipe inteira. Sim. Às vezes, no P.A. Aqui, no Intercom, o cameraman... Ah, pô... Saco, isso aqui. Falei, não. Vai, mora. Não tá contente? Sai daí. Vai ir trabalhando mal, morcamente. Quem que leva a culpa? Quem não tá controlando a situação. Então, não dava pra eu ser bonzinho. Entendeu? Sim. Eu tinha que meter o louco. Senão, o nego não me respeitava. Eu tinha que sair na porrada ali. Tinha que ser grosseiro. Tinha que, como eu falo, botar os dois pés no peito pra ser respeitado. Porque só funcionou. Não era que era a minha e a índole. Era o que exigia pra coisa funcionar. Sim, exige. Sim. Senão, muita gente. Muito ego. Já viu aquela história que o ator vai com o assessor. Daí o ator sempre é o querido e o assessor é o carrasco. Porque eles combinaram... Eu conto isso o tempo inteiro pra eles. Isso, então. Acontece porque a gente, na época, via alguns atores indo lá na RPC também, né? Então, às vezes, o assessor barrava. Mas tá no direito. A gente também não sabe o que acontece. Aquilo que a gente tava conversando antes de começar a gravação. Até onde as pessoas também não faltam com respeito com o ator. Chega uma hora que você fala, chega. Né? Limita. Né? Então, ah, eu tô sendo legal, sendo legal. Alguém vem e monta em você? Exatamente. Aí, a partir daquele momento, você breca. É. Só que daí você paga de ruim. Eu sinto muito. Exatamente. Você não sabe o que aconteceu pra eu ter esta postura. Exatamente. Né? Mas é... A assessoria de imprensa tinha muitos problemas também. Chegava e começava, vai demorar. Vai demorar. Ou a celebridade era super querida. Exato. Você chega todo querido, a pessoa é super gente boa, o assessor é o mala. É que precisa. Você sabe disso, porque senão daqui a pouco montam na pessoa também, né? Sim. Montam também. Mas quando vinha com muita lá em cima. Ah, vai demorar? Ah, daqui a uns 5 minutinhos começa. Ah, vai demorar? Com o meu cliente. Fala, cara, vai embora. Eu tô no emissor. Eu substituo o teu cliente aqui em 2 minutos. Pode ir embora. Eu mandei muita gente embora. E não vão, não. Pode ir embora. Fica à vontade. Tchau. Eu era nesse dia. É. 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 Você põe limita. Você limita, né? Pra que também as coisas não fugam do controle. Ser educado na primeira. Sim. Não, vai demorar um pouquinho. Rolou um atraso. Tá. Passou 7, a pessoa até... Amigo, tchau. Então é pra que eu vou embora. Sim. Eu era meio... Tô me queimando aqui com ela. RPC, nunca vou trabalhar aí, pelo jeito. Ah, 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 ah. Olha, não é. Não sei, não sei o que precisa. Um satanás lá pra botar a ordem. Não é tranquilo? Bom, pelo que... Meu ponto de vista, eu acho tranquilo. É calmo? Eu acho. Controlado. Tem que ser, né? Porque é um trabalho que não se faz sozinho. Você faz num grupo, com pessoas, com profissionais. Então imagina, quantas pessoas precisam pra colocar um jornal na hora do almoço, um jornal à noite. Isso a gente tá falando só da capital. Fora as praças também no interior, que são oito, né? Então. É uma orquestra. Todo mundo precisa estar junto. Sim. Bem ou mal, com problemas, com limitações, com anseios e sonhos. Todo mundo segue. Falando em anseios e sonhos, tem algum projeto aí novo pra rolar? Alguma coisa? Alguma missão? Tem alguma vontade? Olha, eu acho que o programa já me propõe grandes realizações que eu jamais esperaria passar, né? Acho que o último que foi, que a gente acabou mostrando o campus do Quiriri, que é ali na divisa Paraná e Santa Catarina. A gente acaba entrando nos buracos, nos lugares que eu até falei pra equipe dentro do carro, eu falei, quando eu teria a chance de estar neste lugar, em pleno dia de semana, contemplando essa riqueza, se não fosse por essa oportunidade. Que também a gente acaba compartilhando com as pessoas, né? Eu sou grata, é uma oportunidade que eu jamais sonhei. Então, como é que é? Tem o Robin, que ele faz a parte do Rebimar no litoral e cuida da parte marinha, de preservação. Então, quando a gente gravou com ele, ele falou assim, ó, isso aqui é o meu escritório. Enquanto você lá se ferrando naquele trânsito desgraçado, olha o meu escritório. Sabe, então é valorizar o que se tem também. Sim. Valorizar o momento, né? Então, às vezes as pessoas falam, ai, não tem vaga aí no teu programa, eu queria muito fazer o que você faz. Quando a pessoa fala que queria fazer muito o que eu faço, ela esquece o quanto ela também pode fazer no lugar onde ela está e com o recurso que ela tem. Então, ela não precisa fazer a mesma coisa que eu. Ela pode fazer algo diferente. Naquele momento, às vezes, a vida traz presentes e ela fala, não, eu quero esse. Não, eu quero esse. E perde a chance. Sim. Porque cada um é único, eu falo, né? Então, às vezes, os estudantes de jornalismo vêm, nossa, que legal isso que você faz. Eu falei, foi sem querer. Foi algo que aconteceu, né? Não tinha essa proposta na emissora, virou. E o que você, enquanto estudante de jornalismo, pode fazer? Eu aposto que caíram situações na sua mão que você poderia ter transformado, mas ainda estava olhando só para lá. Sendo que aqui estava a resposta. Então, é valorizar também o que você tem. Ai, eu queria tanto ter o carro que você tem. Pô, valoriza o carro que você tem primeiro. É, exatamente. Olha a tua grana. Seja grato pelo que... O Flávio Augusto fala muito isso, né? Seja realizado sim, conformado nunca. Seja grato pelo hoje. Eu sou feliz pelo que eu tenho hoje. Quero ter mais cinco, eu não sou conformado. Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você me passou um astral muito calmo, uma aura muito boa. É você, eu digo que é sempre... O outro é espelho. O que você está vendo em mim que isso é seu? Isso não é meu. Não, eu vejo uma pessoa muito calma e tranquila, muito bem alinhada. É? É. Essas são as sessões de terapia que eu faço. Minha pergunta é se você é espiritualizada de alguma forma. Eu sou nascida em família católica. Tá. Mas, um bicho curioso, a gente já gravou no centro de um bando, a gente já foi em igrejas evangélicas, né? Conheci muitas pessoas que não acreditam em Deus. Eu tenho, eu tenho. Mas o que que, pra mim, eu fui buscar respostas, né? As respostas de vida. Você tem alguma pergunta que você faça que não encontrou resposta? Tenho. Faça, se você puder. Eu gostaria muito de saber como nós surgimos, que do macaco eu sei que não foi, entendeu? E nem de Adão e Eva, também não creio nisso. Tá, isso é muito retórico. Eu tô falando sobre você, na sua vida. Ah, tá. Agora sim, de bate-pronta, agora você me pegou. E não sei dizer agora. Eu vou te dar algumas perguntas que às vezes eu recebo. Tá. Por que que eu não tenho dinheiro suficiente pra fazer o que eu quero? Por que que eu não pude ter um pai e uma mãe presente? Por que que aquela pessoa teve que morrer daquela doença? Por que que isso aconteceu na minha vida? Eu fui atrás dessas respostas. E eu fui procurando, procurando, como um bicho inquieto, pra que isso acalmasse dentro de mim. Então, se olha pra mim e diz que eu sou calma, talvez eu esteja deixando sementes, porque é uma das coisas que eu gosto. Eu gosto de fazer provocações, mas não pro seu consciente, é pra sua alma mesmo. E eu não tô falando de religião, tô te provocando enquanto ser humano. Mas provocando de um jeito um pouco mais assertivo e amoroso, porque eu não tenho direito de me meter na sua vida ou te julgar. Mas eu posso te questionar, olha pra isso, olha pra aquilo. Acabou de fazer isso agora. Sim. E, tá, o mais curioso ainda, como você foi atrás, qual foi o caminho? Você pode falar? Posso, posso. Não fui tomar ayahuasca, né? Não se preocupe com isso, né? Ayahuasca, segundo as tribos indígenas, só se toma uma a duas vezes. Quando você passa pro xamã e quando você tem um outro ritual, só. Adoro o xamanismo. Eu nunca tomaria, eu tenho medo. Então, eu também. Eu tenho respeito. O medo pra mim é respeito. Eu não conheço, não estudei e também não posso avaliar. É isso, é. Sei lá, né? Que pode dar ruim. Às vezes dá ruim. Você viu lá o... Teve um filho de um ator que morreu, né? Tomou muito mais que devia. É, então, né? É o desespero de botar algo pra dentro e não era o asca que ele precisava. É, exatamente. Queria a resposta rápida, né? Não. Provavelmente queria pai presente. Ah, talvez, né? Mas me fala como é que você achou. Tá bom, você vai pro caminho e eu vou atrás de você. Daí você me resgata porque eu vou embora pra onde você foi. Tá, então vai. Vamos voltar aqui. Eu sou formada pelo Cefete. Eu sou desenhista industrial. É, trabalhei cinco anos como decoradora. Então, precisando de trabalho de quarto, cozinha, banheiro, faço projetos. Eu trabalhei com isso. Eu precisei juntar dinheiro pra ir atrás do meu sonho. Eu sou filha de pais separados, de um país alcoolista. E a gente tinha que fazer as coisas girarem, né? Então, quando as pessoas olham e falam que foi sorte, eu falo pra você, foi bastante. Ah, sim, foi. Foi. Talvez se eu tivesse... Foi do nada, né? Aquelas frases... Do nada. E do nada. Eu tava na RPC e fui fazer um programa que do nada virou na minha mão. Do nada. Do nada, gostei dessa coisa. Tá bom. Brincando, brincando. Antes de me formar em desenhista, eu tava fazendo química no Politécnico. Nossa. O imposto. Porque eu simplesmente saí do segundo grau e automaticamente migrei pro... Do ensino médio pro segundo grau. E dentro das profissões que tinha no Politécnico lá no Carmo, era química. Falei, ah, vamos lá. Só que nisso ainda ficava, eu queria teatro, queria teatro, queria teatro. Então, o que eu fiz? Um ano de química. Nesse meio tempo, eu passei no Cefete e passei no Colégio Estadual pra Artes Cênicas. Então, daí eu ia de manhã pro Politécnico. À tarde, eu ia pro Cefete e tentei, à noite, estudar Artes Cênicas no CEP, no Colégio Estadual. Eu não aguentei, é óbvio, né? Tranquei Química, tranquei Artes Cênicas e me dediquei ao desenho industrial. No Cefete, eu tive a oportunidade de estudar línguas, praticar esporte, participar do coral, né? Como atividades extra classe. E lá tinha o teatro, ao qual eu, ah, eu quero ir pro teatro. Então, eu fui lá, comecei a estudar. Nesse meio tempo, terminei o Cefete. Comecei o meu estágio, na época, na área de móveis. Trabalhava numa loja, trabalhando ali com decoração, com projetos. Beleza? Nesse meio tempo, eu estudei teatro na Federal. Passei no curso, não voltei mais pro Cefete, mas fui pra Escola Técnica da Federal, que tinha formação em Artes Cênicas. Terminei, nesse meio tempo trabalhando, guardava dinheiro, né? E daí, eu prestei o vestibular, mas pra uma instituição particular, porque o que eu queria era rádio e TV. Que tem mais de 90 habilitações, enquanto o jornalismo ali são 15, alguma coisa assim. Então, eu falei, eu quero fazer rádio e TV, eu quero fazer o que a Lolo faz. Quero poder gravar, quero poder montar equipamento, se puder apresentar, se puder repartir. Eu queria fazer 360 graus, eu sou o bicho louco. Se puder passar por todas as ações e poder aprender um pouco. Isso é muito bom, inclusive. Nessa área, isso é muito bom. É, porque às vezes você pode dar uma força, dar uma mão e assim vai. E você não fica refém também. É, né? Mas tá ali. Tem a pessoa que faz a diferença. Tem. Beleza. Pedi a conta da loja que eu tava, o dinheiro que eu tinha. Aí comecei a estudar rádio e TV de manhã, jornalismo de manhã e rádio e TV à noite. À tarde, eu fazia estágio de graça de um programa chamado Viva o Bicho. Que era focado só com animais, com pets. E daí, nisso, eu ganhava um desconto de 50% pra pagar, porque eu trabalhava pra própria faculdade. Então, ali eu peguei experiência. Então, eu editava, eu marcava a pauta, eu tinha que ligar na cara de pau. Oi, eu trabalho num programa de bichos que passa na TV Transamérica. E a gente quer fazer uma matéria dando banho no cachorro. Funciona assim, assado. Você tem interesse? Pode. E as pessoas perguntavam, mas tem que pagar? Eu falei, não, é uma matéria jornalística. Então, ali, você já ia trocando, passava óleo de peroba e ligava, abria a lista telefônica. A produção é o que te dá legilidade. É isso, né? E fazia as marcações. Tentei, em uma época, vender o programa, sabe? Ficava pensando em ações. Eu tinha essa liberdade, né? Que legal. A mesma liberdade que eu tenho hoje com o programa. Então, essa criação e inovação, sei lá o que as pessoas pensam, eu estava fazendo. Fazia. Tá louca, né? Terminei, primeiro, uma graduação. Não pude defender os dois TCCs ao mesmo tempo. Ou, seis meses depois, defender a outra monografia, né? Eu só tinha que dar essa diferença de tempo. Catei tudo. Nesse meio tempo, eu trabalhava o padre Reginaldo Manzotti, como locução de um programa infantil. Porque, veja bem, essa minha voz de desenho animado é complicado, né? Então, eu fazia um programa pra criança, que tinha o Manzotinho, que tinha a vovó diva. Então, a gente brincava. E isso inseria a comunicação com as crianças e a parte religiosa, né? O padre até perguntou, quando eu fui fazer a entrevista, você é católica? Eu sou católica, mas assim, tem algumas coisas que eu não sigo, tem outras coisas que eu respeito, sabe? Cada um com o seu ideal, com as suas crianças. Você tem a tua versão adaptada. É, né? E eu sou nascida em família católica, né? Eu cresci com isso. Na católica de ir na missa, no domingo... Sim, participava de grupo de jovens, tudo. Ah, fez catequese. Fez catequese. Primeira comunhão. Tudo, tudo, tudo. É um rito da minha família. Não tinha como fugir disso, né? Tá. Mas foi muito legal. Aprendi bastante, né? Porque tinha aula de teatro também. Ah. Ah, palhaça, né? E daí, nesse meio tempo, eu fui pro Rio de Janeiro, bater na porta. Eu queria fazer novela, né? Você foi até o Rio bater na porta? Eu fui. Fui fazer um curso lá na Cal, na Casa de Artes das Laranjeiras, sabe? Eu fiz um curso com a Tizuka Yamazaki, de cinema, sabe? Então, eu fui tentando me inserir, né? Não tem um perfil muito comum. Isso não é muito legal, né? Eu sardento, cabelo enrolado. É um negócio pro mercado publicitário mais exótico, talvez, assim. Talvez hoje as pessoas mais diferentes tenham mais chances, mais na minha época, pra fazer um teste. Quando eu fazia publicidade, a gente pegava assim que era mais diferente. Tive essa sorte, não. Porque eu cheguei num teste, a produtora, ela olhou assim. O diretor não gosta de menino agente sardento. Ela chapou a minha cara com pó. Ela nem perguntou se podia passar, ela tacou. Ah, você lembra o menino da Vivo, que era ruivo sardento? Então, é. Mas isso foi, né? Então, foi um pouco deselegante o trato, assim, sabe? O mercado publicitário é bem complicado, né? Sim, é. Porque eu vim da publicidade. Eu era diretor de fim publicitário. Então, tu sabe como é que é. Mas na publicidade, eu era bonzinho. Só deixando isso claro, eu era um diretor bem bonzinho. Não sei, eu sei o que tá falando. Eu sou... Era bonzinho. Tratava tudo bem. Principalmente, eu gostava... Eu fazia os testes de VT, porque eu achava que o diretor judiava de testes de VT. Olha lá. E eu não pegava trabalho com criança. Ah, que legal. Porque eu sabia que judiava. Ah, é sofrido pras crianças. Nossa. Criança muito pequena também ficou... É difícil. Aí, eu não pegava porque eu acho que judia. Eu falava só com gente grande. Olha só. Bom, e aí? Voltando. Voltando, que eu quero saber como você chegou nessas respostas às perguntas. Tá. Tô contando tudo isso pra você ver o caminho que eu fui fazendo. Sim, sim. Então, eu tenho formação em psicologia das cores em desenho industrial, a parte técnica móveis, fiz artes cênicas, então já incorporava tipos de personagem, jornalismo, rádio e TV. E daí, eu fui pra Santa Catarina trabalhar numa produtora. Eu era repórter de um programa que se chamava Cidadania e Justiça, detenente coronel Claudete. Então, a gente fazia matérias cidadãs. Produção, ela deixava fazer produção, marcação, eu podia escrever as cabeças pra ela. Eu podia escrever os offers, eles deixavam eu editar. Mais uma vez, né? Fazia de tudo, assim, achava o máximo, né? Porque eles achavam até legal. Eles olhavam, você vai editar. Eu falei, ah, me deixa que eu sei editar, né? Então, eles até olhavam, assim, o tipo dessa guria, né? Mas eu ia fazendo. Então, eu ia tomando a frente. Eu sou daquelas. Posso fazer? Posso me intrometer aqui? E vou fazendo, né? Vou fazendo. Eles achavam interessante isso. Eu falei, nossa, você sabe editar? Eu falei, hum, deixa eu gravar off. E vai. Foi daí, cinco meses trabalhando em Santa Catarina, que eu fiz uma participação numa novelinha que tinha o ItSeries. Apresentava um programa de entrevista pro Tribunal de Justiça de Santa Catarina com os juízes. Eu toda falante, simpática. A pessoa fala assim, mi, seja menos simpático. Os juízes são mais sérios, né? Eles todos sérios naquela ponta. Eu, eita, mas veja bem, senhor. Tentando quebrar um pouco o clima. Ou talvez porque eu seja mais... Eu não sei se simpática, mas pelo menos mais sorridente. Eu não consigo ficar falando assim, sabe? Ou preciso fazer essa postura de gente, de profissional que precise te passar essa credibilidade, esse cuidado com o gestual. São posturas, né? São posturas. Tá certo pra cada área tem uma. Eu não consigo também. Pronto. Perfeito. Nesse meio tempo, surgiu a entrada pra OTV. Eu tava em Santa Catarina, né? Quando eu tava daí dentro, voltando ali da OTV, seis meses, que eu recebi o convite pra participar desse quadro no jornal, eu falei assim, tá na hora de voltar a estudar. Eles tão querendo algo? Porque imagina, eu ia pra rua sem pauta, era um pouco mais descolado, com movimentos, e na época o jornalismo, ele tava ainda mais sério, mais rebuscado, e eles tavam querendo quebrar esse padrão. A de bancada ainda é, né? É, mas ele tá muito mais solto. O que é o William Bonner, quando você olha no jornal, ele mudou muito? Mudou. O jornalismo mudou muito. O padrão antes era muito mais rígido, onde o cabelo tinha que ser liso, até aqui, não podia ter sotaque, não podia falar com os seus trejeitos, se fazia muito fonoaudiologia pra que se tivesse o mesmo jeito de falar, sendo que você tá falando na Bahia, o cara não vai falar com sotaque? Que isso, né? Então, cada um tem o seu próprio sotaque. Não existe. Então, isso que ficou legal. A inclusão do diferente. Aí eu perguntei na época pro gestor, um gestor que a gente tinha ali em cima, ele já não trabalha mais na TV. Falei, olha, tô querendo fazer uma pós, um outro estudo, conhecimento, porque me deu essa chance na RPC, e eu preciso saber o que eu preciso aprender, né? Pensei em fazer alguma pós em telejornalismo, e falei, mas se eu for fazer telejornalismo, eu vou entrar pro padrão mais engessado, e eu tô quebrando o padrão. Falei, acho que não. Daí eu fui perguntar pra ele, ele me deu um livro chamado Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Eu comprei, na época eu paguei 50 pila, né? Um best-seller, que tem PNL pura, Programação Neurolinguística, né? Colocado ali, inserido com temas de empreendedorismo, de visão de mundo, de pessoas. Eu olhei, assim, e eu já namorava, na época, o jornal Gazeta do Povo que tinha, um caderno que tinha esses cursos. E eu fui atrás desses cursos de PNL pura, ao invés de ter esse... Esse floreio. Exato. Ou talvez mais agregado com outras, né? Fui. E ao invés de fazer pós, eu fui fazer Programação Neurolinguística. Mas cursos, né? Porque não tem faculdade. Não tem faculdade, mas o curso demorou bastante. Sério? Porque imagine... Com o que você fez? Com o Edson Schaerck, que é aqui perto, até no Bigorrilho. Aqui perto tem a sala dele. Foram três anos. Só que é de seis em seis meses, né? Então, eram seis meses durante um ano. No outro ano, seis meses. E no próximo ano, seis meses. Porque ele precisava formar a turma. Então, demorou três anos a formação. Só que eu fiz programação... Olha pra onde eu tô indo que eu converso com você. Vou fazer Programação Neurolinguística Fenomenológica. Aí, agora eu viajei. O que é isso? Fenomenológica é porque trata junto o fenômeno. A constelação familiar. Na época, até então, eu conhecia muito pouco sobre isso. Mas fui estudar Programação Neurolinguística, que trabalha a mente, presença, exercícios, né? Todo um trabalho mental e racional. Coisa que eu já sou puramente, né? Entre deixar o emocional me levar, eu tava ali. Consciente e presente. Hoje, eu acho que eu tô melhor. Mas era mental. Eu não deixava o emocional interferir. Então, eu segurava a raiva, eu descontava, imagina, de ranger os dentes e tudo. Nossa. É. E eu fui. Fui nessa vertente. Terminei o curso de Programação Neurolinguística Fenomenológica, porque eu já vou explicar o que acontecia durante o curso. E daí, fui fazer uma pós. Porque esse fenomenológico ficou guardado. Mas eu já conto o porquê. Fiz pós em coach. E eu fazendo propaganda aqui na Opet, né? Você pode cortar todas as marcas fazendo propaganda. Então, eu fiz isso. Não, pode. Você pode falar o que você quiser. Ah, então tá bom. Eu não poderia falar dependendo do lugar. Eu fiz a formação em pós em coach. Por quê? Porque também era um jeito de assessorar as pessoas. de questionamento, de emocional, de mudança de carreira, de mudança de vida, de melhoramentos em várias áreas, até saúde, né? Existem várias brechas para o coach. Eu fiz, né? Gostei. Gostei. Mas ainda a Programação Neurolinguística eu achei que foi muito mais profunda. Porque na hora de fazer o artigo de defesa, eu fiz coach com Programação Neurolinguística. Porque chega no momento que você incentiva, dá perguntas, dá perguntas, alimenta, alimenta, tem uma hora que você bloqueia. Eu vou mexer no teu emocional. O coaching precisa também ter esse suporte. Porque entra num viés que vai lá para a infância, para algum trauma. Então, defendi isso. Beleza. Passou. Terminei. Eis que me aparece a pós em Constelação Familiar, que é a tal da fenomenologia. Eu já ouvi falar esse negócio de Constelação Familiar, mas não sei direito o que é. Pronto. Já vou deixar sementes, procure. Quem estiver ouvindo também. Então, questões, dúvidas, isso é muito bacana. Constelação Familiar nada mais é que uma terapia breve, de Bert Hellinger. Então, não é uma terapia para se fazer toda semana, não é a cada 15 dias. Bert diz nos livros que é uma vez na vida, duas no máximo, uma para mãe e uma para pai. Mas eu já fiz muito mais vezes do que isso, porque, como diz Bert, eu sou um pouco ovelha negra. E isso não é ser ruim. A ovelha negra, na família, vem quebrar padrões. Sim. Então, eu vim olhar algumas coisas e eu estava seguindo no mesmo direcionamento e eu falei, não, vou para cá. Então, a ovelha negra, na família, quebra padrões. Você é um quebrador de padrões. E só você não sabe disso. Você enfrenta muitas coisas. Eu sei que é pesado, mas continue. Você está certo. Você está incluindo quem foi excluído. E essas coisas é que marcam. Porque as pessoas falam, ah, o mundo está de conta cabeça, o mundo está virado, as pessoas se perderam. Mentira. Tem toda uma história atrás que aconteceu há quantos anos. Há quantos anos o ser humano está na Terra? É, muito, né? Quantas guerras, quantas pessoas foram mortas injustamente, quantos contratos foram quebrados, quebrados, quantas vidas perdidas, não vistas, maltratadas. Isso eu estou falando só o lado ruim, mas tem toda a felicidade, tem momentos mágicos, tem um outro lado também que faz parte. A gente não precisa só olhar para a dor. A gente também pode olhar para as benfeitorias e para a amorosidade. Sim. Então, agora, sistemicamente e fenomenologicamente, eu estou olhando para o emocional. Então, há uma briga entre o racional e o emocional, né? Porque o racional acha que manda, mas é mentira, tá? É o emocional, é a alma, é o inconsciente que acaba tomando a direção. Você faz coisas, mas eu não queria fazer isso. Eu queria fazer aquilo. Porque o inconsciente leva você. Então, quando você tem algum problema e acha que domina, olhe bem quem é que está controlando. Aí, eu fui fazer a pós em constelação familiar. juntando programação neurolinguística com a fenomenologia é o trabalho de corpo e mente. Porque, enquanto você muda os padrões com programação neurolinguística, né? E ajuda bastante, né? Isso eu sei, eu já fiz também. Isso. Muda a cor. Isso. Então, você pega ali um problema, muda a cor, muda brilho, muda a intensidade, muda o lado do problema, inclui, afasta, a programação neurolinguística é posta em campo. Então, você trabalha com as pessoas ou trabalha com bonecos, me diz um problema. Não precisa ser seu, alguma coisa que você ouviu. Um problema? Ah, sempre a maioria é financeiro, né? Ótimo, financeiro. Então, a gente pegaria um boneco ou uma pessoa e colocaria assim, esse é o dinheiro, esse é você, Dani. E isso, com as pessoas, a gente fala do campo morfogenético, que é um estudo do campo da biologia. Tá. Sheldrake estuda muito isso. O que quer dizer o campo morfogenético? É um campo. Você tem um campo de história de mãe e de pai e tudo que aconteceu antes. E o dinheiro está intimamente ligado a isso. Está tudo antes. Quem é dinheiro? O que é amamentar uma criança? O que é o leite materno? É uma fartura. Dinheiro. Dinheiro. Entende? Então, a sua limitação pode, isso é uma teoria, precisa olhar no campo, porque cada vida é única, cada momento é único. pode estar na pedestal que você coloca a sua mãe do jeito perfeito que você gostaria que ela fosse, e ela só é uma mulher comum. E você, como filho, como criança, precisa aprender a assumir o seu lugar de criança, que a sua mãe veio antes e que ela fez do jeito que poderia fazer. E cabe a você acolher tudo isso, a sua criança ferida, e como adulto que você já é, falar, mãe, pai, obrigada. Já recebi tudo o que precisava, agora é comigo. Sabe? Então, tem frases na constelação familiar. Existe todo um movimento quando são duas pessoas trabalhando. Com bonecos também é muito interessante. Então, aí foi um jeito de quebrar padrão. E é muito difícil. É sensacional. Às vezes as pessoas falam, ai, tá baixando espírito. Ai, tá incorporando. Não tem nada a ver com religião. é o campo morfogenético. É o campo de história de cada um. Ah, existe uma bela de uma teoria. Ah, quem tem problema com alcoolismo é porque precisa automaticamente botar alguém pra dentro. Falta alguém. Então, eu substituo pela cachaça. Talvez, se for olhar, estudar aquela pessoa, a cachaça é alguém que faz muita falta pra aquele homem. Não que a mulher não tenha problema de alcoolismo, mas o maior número de alcoolistas que temos é do sexo masculino. É a figura paterna. Então, eu ponho pra dentro de algum jeito que me falta. Eu não ponho o meu pai do jeito que é. Repito o padrão. E às vezes não pode, não precisa nem ser pai, pode ser uma história mais antiga de avô, de algum excluído. É uma bela de uma teoria. Precisa se olhar no campo. Cada pessoa é única. Então, fui atrás de respostas porque eu tinha muitos questionamentos. Eu vi ali, ai, por que aquela pessoa passa, por que eu passei por isso? Por que que não poderia ser diferente se a gente aprende a valorizar o que teve e não querer o comercial de margarina maldito, perfeito? Porque não existe família que sente papai e mamãe com jornalzinho à mesa, com a margarina que você passa assim na faca que aquela margarina sai com aquele pão quentinho. Isso não existe. Só que a gente é treinado pra ser perfeito. E agora com o Instagram, então, nem se fala, né? Milhares de filtros, milhares de momentos incríveis. O Instagram é o recorte da vida. Então, às vezes, você machuca. Bem o recorte. Machuca a pessoa que tá vendo. Ah, tá olhando a tua grama. Nossa, ela tá sempre sorrindo. Ai, ela sempre faz as aventuras. Ai, que vida maravilhosa. Não, eu também tenho problemas. Eu também choro à noite. Eu também passo por dificuldades. Né? Eu também tenho limitações imensas. Eu continuo estudando, me tratando, olhando. hoje na panela, um de outro. Nossa, claro, eu adoro comer na panela. Então. Nossa. Mas aí a pessoa só vai no restaurante, só tira aquelas fotos do prato. Incrível. Tiro da panela mesmo, quando eu levo marmita, ainda faço foto. Sensacional. Então, é aí que eu cheguei no estudar. Eu fui fazer a pergunta pra um gestor da emissora. Ele me entregou esse livro e eu fui buscar a raiz do que o livro trazia. Né? Então, a PNL fenomenológica. Hoje tem PNL com neurosemântica que me interessa muito também. Então, lá vou eu. Daqui a um tempo, esperando a pandemia passar, né? É, agora a tendência, o long life learning, né? Todo mundo continua, ninguém tá parando de estudar mais. Você deve gostar muito de estudar, Eu gosto, eu gosto, mas eu gosto pessoalmente. Esse negócio online não me pega. Eu gosto mais online. Eu gosto de estar pessoalmente. Eu gosto de estar no campo, eu gosto de estar olhando pra tua cara, eu gosto de ver se eu tô disponível, se eu consigo. Porque é um exercício. Se você me deixar, eu adoro ficar sozinha, enfurnada. Eu sou caseira. Então, eu gosto. Então, eu preciso me exercitar. Porque há uma diferença quando eu saio pra trabalhar com a equipe ao qual eu me sinto segura, porque eu me sinto representando a empresa, é um trabalho. Quando eu vou pra rua, eu preciso me fechar mais. Né? Sim, natural. Pra que as pessoas também me respeitem, né? Ah, e você? Não sei o que, eu sou sua fã. Opa, calma lá também. Né? Eu já sofri bullying, já sofri algumas outras, né? Que eu não concordo, então eu aprendi a me fechar. Fiquei um pouco mais reservada. Tá certo. Né? Foi um jeito que eu me encontrei na defesa. E vou procurar as minhas respostas. Ou talvez mais perguntas, né? Porque na vida não são as respostas que valem, são como fazemos perguntas. Como fazemos as perguntas, a gente também pode aprender a ouvir o que o outro tem pra dizer. E ali tá o ensino. Ah, depois da constelação eu fui fazer parapsicologia. Sério? Hipnose também? Hipnose faz parte de uma matéria. Da PNL. Também da PNL, mas também da parapsicologia. Ah, tá. Tem na parapsicologia a hipnose? Tem também, tem. Ah, sabia não. Só que daí a hipnose clássica, né? E eu gosto muito mais da hipnose ericksoniana. Sim. Porque a ericksoniana, ela vai, eu anoto os seus problemas, as suas limitações, e quando vou fazer hipnose, eu direciono o texto construído. Ah, tinha um rapaz que ele gostava muito de conversar. Mas aquele rapaz, essa conversa, talvez não gerasse o dinheiro necessário que ele precisava. Entende? Eu começo a inserir a sua história de um certo rapaz e automaticamente, isso é uma, é um jeito de conversa, quando eu conto do meu irmão, você sente vontade automaticamente de contar do seu. Então, quando eu falo desse rapaz que estava com dificuldade de conseguir o dinheiro, automaticamente você, nossa, podia ser eu. Automaticamente. Isso é o poder da comunicação. Se volta e meia, eu contava de mim, se viu a vontade que você tem de contar de você, então é o gatilho que eu lanço para você falar de você. É também porque eu gosto muito quando é alguém de TV, que eu gostava, e aí eu tenho também essa coisa de trocar, essa troca. Então, quando vem alguém de TV, eu falo mais, é engraçado, porque teve essa vivência, eu gosto de voltar nesse resgate. Resgate. Esse resgate. Sofria, não ganhava bem, mas eu adorava. Então, para que essa necessidade do sofrimento? É. Pergunta para o seu sistema aí dentro de você. tem a resposta. Por que eu preciso estar num trabalho que não me pague bem e preciso trabalhar direto, sofrer e não receber? Qual é a tua ancestralidade? De onde vieram seus imigrantes? o que de fome passaram? O que não precisaram trabalhar com as próprias mãos para gerar um pouco de renda? E não era quase nada para poder ainda sobreviver, não era nem viver. Então, inconscientemente, isso vem em DNA, pele, sangue, emocional, postura de vida. Você às vezes tem medo de passar fome? Ah, eu vou comer aqui um pouco mais. Isso não é teu. Por quem você está comendo a mais porque você acha que vai passar por uma guerra e vai comer um pouco a mais para não passar fome? São perguntas que a gente pode fazer. Sim, isso realmente até condiciona a minha família dos portugueses lá. Pronto. Eles vieram para cá passando fome. Então, é isso. Então, muitas posturas, respostas, atitudes não são nossas. Repetimos por segurança que está no nosso campo mórfico. Então, uma das minhas professoras falavam, a Cláudia Pisato, é como se você fizesse um download de informações da tua história familiar do DNA, né? Exato. E respondesse. Um bom exemplo que o Sheldrake fala são das abelhas, né? Por exemplo, tem essa flor que é nova que está aqui em cima da mesa e a abelha da África está extraindo ali o pólen dessa flor. Nossa, mas no Brasil não fazem. Passa um certo tempo, né? Essas informações são compiladas, tudo que a gente passa vai para o tal do campo mórfico. Eu sou um campo mórfico como você também tem da história da tua família. O campo mórfico é como se fosse um Google Drive, né? Pronto. Cada um tem o seu, né? Daí você pode colocar isso da sua crença, do seu valor, né? Porque, vai para onde? Que campo é esse? O campo de história é da tua família. Quer dizer, de um lado são portuguesas e do outro? Português, tudo português. Tudo português, perfeito. Fome, miséria, solidão, quebras de contrato, passadas de perna, mas também prosperidade, abundância, isso tudo fica na informação, né? Então, não é só sangue que chega, é emocional também, de tudo que eles viveram, né? E de um jeito do outro vai diminuindo, repassando, né? Sim, vai diluindo. É. Então, voltando, a abelha da África está polinizando essa flor. Depois de um certo tempo, as abelhas do Brasil, da Índia, dos Estados Unidos, começaram a fazer qualquer explicação. Campo da Biologia, que é um estudo do campo morfogenético, trabalha isso. Nossa, que legal. Então, isso... Fiquei muito curioso. Eu vou pesquisar bastante. Eu tenho um amigo que trabalha comigo que ele fala muito do... Da Constelação? Da Constelação. O que fez, e tu me explica, eu falei que eu não entendi nada. Pronto. Te expliquei de um jeito um pouco mais fácil. Bem mais fácil. Bem mais fácil. E o legal que as pessoas, por exemplo, ninguém é um jarro vazio. Todo mundo tem sempre um pouco para ensinar, para trocar. Basta querer estar disponível. Porque às vezes eu não tenho disponibilidade. Está tudo certo. Naquele momento eu não dou conta de ouvir. É muito pesado. Então, às vezes a pessoa quer dar um toque para você. Ai, não, não. Está demais. É porque não tem a disponibilidade. Porque às vezes fica pesado. Sim, natural. Não estou pronta para ouvir o que você tem para me dizer. Entende? Talvez você não estivesse disponível naquela época. Né? Então, daí existe a Constelação Familiar. Aí existem as pessoas que estudam a Astrologia. Tem pessoas que estudam cartas. Tem pessoas que estudam psicologia. E o que as pessoas fazem? Agregam. Então, temos ali pessoas que leem cartas fenomenologicamente. Por quê? Porque está acessando o campo. A pessoa tem que ter a disponibilidade. Que é isso que o papel do constelador ali, da pessoa que faz esse suporte de abrir o campo e deixar que as coisas caminhem. Né? Então, as pessoas acabam agregando as informações e os estudos. Isso é muito rico. vai... Nossa, isso é muito legal. Vai juntando tudo. Vai fazer... Ah, bacana isso, hein? Viu que papo? Né? Por onde que eu fui, né? Gente, se eu tiver falado demais, fale. E olha que foi uma sacada minha. Falei, ela tem alguma coisa diferente? É, eu não sei se é diferente, mas quando eu procuro as respostas pra mim, talvez eu consiga te falar coisas que falam, nossa, essa praga falou isso pra mim. eu vou deixando sementes, olha o que eu fiz lá com o Fer. Eu fui deixando. Eu fui deixando. Sabe, então... Comigo também, Vinícius. É, eu troquei, ainda não consigo nem colocar você no lugar ainda. Ai, 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 me desculpa. E é isso, então quando eu posto, às vezes as pessoas veem isso que é legal, eu gosto disso, né? Então eu gravo com pessoas velhas, pessoas mais novas, e às vezes elas veem, estão ali num momento ruim, ah, me desculpa, eu cheguei atrasada, porque aconteceu isso, isso. Desabafa. ai, desculpa, não sei nem porque eu tô te contando isso. Eu falei, quer ir conversar pra um canto? Então enquanto o cinegrafista tá pegando imagem, ou tá fazendo uma outra coisa, eu tenho ali uns 5, 10 minutinhos, eu puxo ela no canto. Eu só sou um ouvido. É. Naquele momento, talvez ela precisasse vomitar, guspir, tecer, toquei. Acolorar, né? Isso. Acolorar a pessoa. É isso, talvez ela só precise daquilo naquele momento. Ok, tá tudo certo. E é legal porque ela nunca mais vai me ver na vida dela, então se ela ficou com vergonha de conversar comigo, ela pode ter certeza, naquele momento, que ela nunca mais vai olhar pra mim. Mas talvez que quando eu me vejo na TV, ela, nossa, essa guria não viu aqui. Dá aquele gatilho. Por quê? Eu também aprendi muito com a dor dela. E é um jeito, se eu me colocar no lugar dela, entender como eu me comportaria. A pessoa tem muita força pra aquilo que ela tá passando. Ela dá conta. E é daí onde a gente vê, né? A pessoa tá sofrendo, não sei o que. Eu não sou a mãe da pessoa, eu não sou o pai. Isso é muito difícil de ouvir. Eu não sou a mãe, eu não sou o pai. Ela tem mãe e tem pai. Ela não é filha de um ET, ela não nasceu só do esperma ou só do ovo. Então, não adianta ela tá fazendo o biquinho nesse momento, ouvindo o que a gente tá falando, e falar assim, é meu pai, não presta. sinto ele dizer que você tá falando mal de metade de você. Sim. Né? Quando eu olho pra você, eu conheço metade da sua mãe e metade do seu pai. Então, se alguém fala mal do seu pai e da sua mãe na sua frente, ou um dos dois brigam e falam mal um do outro, eles ferem em você. Natural. Então, é isso que eu gosto de, se me for permitido, também fazer essa troca com as pessoas, porque a gente não leva nada da vida. Nada. Só que, o amor que eu recebi, a troca que eu fiz, o que eu vivi, ninguém me tira. Exatamente. É a troca do humano daquele momento. Isso é muito rico. Hoje a gente gravou lá, a menina falando do italiano, que é uma, é um dialeto italiano, na colônia Faria, que tá se perdendo. É uma mistura do italiano com a língua portuguesa, indígena, sabe? A menina de nove anos. Ela abriu a boca e chorava. Ela, eu gosto muito da minha família, eu gosto, eu sei, eu sou diferente, ela é loira, do olho azul, a menina é linda. Só que vai além da beleza física, ela é uma guerreira, ela é inteligente, sabe? Parar de condicionar a mulher, só que ela é linda. Ela é mais do que linda, como o homem é muito mais do que forte. Né? Então, a gente pode dizer que ele é linda e inteligente, que o homem é bonito e inteligente, que ambos são iguais, sabe? Nas suas características, cada qual, com seu, cada um. Ela abriu a boca e chorava quando ela foi falar da avó, que ela tem orgulho de ter aprendido italiano, que hoje os coleguinhas na classe ficam em volta dela e adoram ouvir ela falar italiano. Que máximo! Só que quando a avó era pequena, lá na década de 30, Getúlio Vargas proibiu a língua nativa. Era obrigatório para todo mundo falar o português. Então, os imigrantes foram recriminados. Então, enquanto a boca da avó era fechada, hoje ela fala com orgulho. Então, olha que honra, que inclusão ela faz de toda a história. Sabe? Foi muito emocionante. E você gravou isso hoje? Hoje. Nossa, que legal. Hoje. Nossa, ela virou pra mãe e falou, ah mãe, pode acolhê-la, né? Ela terminou de gravar chorando e daí a mãe acolheu com um abraço. Aí, sabe quando parece que é calma? Que máximo! Todo mundo, né? Encheu do olho de lágrima ali, né? Eu fui pro banho na sombra. Eu quero ver isso aí, mas vai demorar pra sair e não estar fazendo frente? Eu acho que vai pro final desse mês, se tudo der certo, né? O cronograma. Lola, como estamos de tempo aí? Já estourou faz tempo. Vai. Olha só. Quanto tempo vai? Quando é bom. Quando é bom, rende bem. Ah, se você me deixar, então, eu gosto desse viés, viu? Você vem perguntar pra mim da área jornalística, eu venho dizer pra você, olha o ser humano. É isso que a gente conversou. Agora, você já conversou isso em algum lugar? Eu faço disso. Eu faço o possível e levo pra esse lugar. As coisas acabam indo pra esse lugar. Tá. Né? Porque as pessoas vêm pela curiosidade, ai, que glamour, você apresentadora, ó, da filhada da Globo, eu digo pra elas, não. Quando as pessoas chegam pra mim dentro da loja, eu acabo com a magia, né? O meu terapeuta fala, pare de estragar a magia. Eu falei, não consigo. Sabia, Daniel, que o peido, a rota faz cocô xixi? Igual você. E as pessoas fazem exatamente isso, riem. Porque eu sou igual, hoje eu estou lá. É uma oportunidade que eu agradeço muito. Sim, né? Né? Mas eu também sou um ser humano. Eu queria que as pessoas vissem isso, sabe? Que, poxa, nas redes sociais, não é um robô. Converse como se tivesse uma outra pessoa do outro lado e sou eu, caramba. Sabe? Na televisão, ó, você tá vendo um recorte da minha vida que eu tô te levando uma história da cidade linda, incrível. E às vezes pode não ser tão linda, incrível, mas eu vou fazer um conteúdo pra que as pessoas se permitam a valorizar a terra onde vivem. Né? Porque você vê na televisão um bom exemplo meu quando eu vejo os fogos de artifício na praia no Rio de Janeiro pela televisão. A câmera dá aquele super close lá no mar, você vê explodindo na tela, é lindo. Eu falei, nossa, eu quero ver isso pessoalmente, né? Lá vai eu com meu namorado ver os fogos, né? Eu lá na roda, lá na puta que pariu, eu não dava pra ver nada, aquele chão cheio de rolha, aquele povo bêbado na hora, eu falei, é isso? É a magia da TV, é o recorte do momento, que é isso que a televisão faz, ela te traz mais próximo daquilo que talvez pessoalmente você não consiga perceber. Ah, eu tive essa sensação com o Cristo no Rio. Por isso que é o Dentor. Sim. Eu achei tão frustrante. Você gostou? Eu gostei. Eu achei frustrante. Primeiro que eu achei que era imenso, não é imenso. Tem 30 a média altura. É, mas perto dos que eu vi no interior, ele é imenso. É, tio, eu não dava. Não, Cristo de braços abertos que a gente tem pelo interior, não a estátua da liberdade. Ah, é verdade, é verdade. O que é? O que é? O que é? O que é pra você? Xeli, eu tenho duas perguntas pra gente encerrar. Aham. Uma, a primeira, o que você mais gosta aqui em Curitiba? O que mais te atrai em Curitiba? O que você acha mais mágico aqui em Curitiba? E a segunda é se você tem alguma indicação gastronômica. Sem se comprometer, não sei se tem algum patrocínio ou coisa do tipo. O que é que você gosta de frequentar, de comer? Se não puder falar, não tem problema, mas fala o que você gosta de comer. Além de miojo na panela. Miojo na panela, de preferência, com 4, 5 garfos de todo mundo comendo junto. Com creme de leite? Não, não, não. Não, não é muito. Eu gosto de fazer um pote de todo mundo comendo. Tem gente que fala que você é nojenta, tá comendo num coxo. Eu falei, não quer comer, não come. Me deixe. Eu gosto de dividir. Antes da pandemia dava pra fazer muito mais isso. Eu sou do tipo de pessoa que assim, eu não gosto de montar um prato pra sentar pra comer. Eu ponho. Mas se eu puder pegar, eu posso pegar aquele do teu prato? Eu posso pegar esse do teu prato? Eu gosto de pegar do prato dos outros. Não é engraçado? É verdade. Você tem estômago invajoso. Eu não sei. Eu não gosto de comer o que eu tenho pra comer. Se eu puder comer um pedaço desse, um pedaço desse, um pedaço desse, um pedaço desse, beleza. Eu sou assim, eu gosto. Então, se você pegou diferente do meu, eu posso experimentar? O pessoal na TV que tá comendo, tá, pega. Já tá acostumado. Ninguém come mais de você. Não, eles não ligam. Eu acho legal. Eu tenho uma amiga minha que fica puta da vida, mas ela já se acostumou. Já acostumou. Foi ela que falou pra mim na época que eu devia fazer jornalismo, a lei de Nária. Tanto é que eu já vou falar da indicação gastronômica que essa praga tem tudo a ver. Com o tipo da pessoa. Praga mesmo, tá? É uma praga. Mas ok. Vamos lá. O que eu gosto em Curitiba? É onde tá a minha família. Então, eu vou sempre pro lado das pessoas. É onde eu cresci. É onde tem as minhas raízes. Tem a minha história. Né? Então, ai, eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro. Um tempo em São Paulo. Mas me dá uma saudade imensa. É fria, é cinza, é bugenta. As pessoas não falam, falam. Comigo eu preciso me esconder pra que as pessoas não falem. Acho muito engraçado. Porque se as pessoas não falam, elas estão assim pra mim. Engraçado, claro. Ah, trabalho na TV. As pessoas ficam curiosas. Ai, moça, eu posso te perguntar. Você é aquela louquinha da TV? Aquela louquinha da TV? Louquinha, doidinha, aventureira. Mas já também tiveram pessoas. Ai, sua chata. Até aqui você? Tem, tem. Essas pessoas é o momento delas. Me respeita, né? Acontece. Perfeito. Tô ali, né? Eu vivo também, né? Sim. Eu vou responder pra ela. Eu preciso comer pra fazer cocô também, né? Ninguém agrada todo mundo. Tá tudo certo. Graças a Deus, né? Mas eu sou um espelho praquilo que você precisa ver em você. Exatamente. E somos todos. Mas é isso que eu gosto. Então, ali tá a história da minha avó, que sai lá de Guajuvira, Araucária. Casou super jovem. Morando com o meu avô ali no Auer. Antes se falava Vila Auer, né? Hoje é mais Auer, o bairro ali. E o meu pai é catarinense. Meu pai veio de Santa Catarina. Conheceu a minha mãe no comércio. Então, imagina. Meu pai e minha mãe na época do comércio, antes dela trabalhar na creche, imagina. Dois tagarela vendendo. É. Né? E eu não sou tão falante. Você tá me provocando algo de conversa. Sim. Né? Então, ai, vou chegar num lugar, abrir a boca e falar? Só se se perguntar. E quando eu perceber que você não quer mais ouvir, eu fico quieto. Eu corto o assunto no meio. Porque às vezes a pessoa pergunta por educação. Eu respondo, sujeito, verbo, complemento. Porque às vezes a pessoa quer falar. E eu gosto de ouvir também. E tá tudo certo. Nem todo mundo ouve. Como nem todo mundo fala. Né? Cada qual que sou a cada um. É o momento. Né? Quanto mais a outra pessoa falar, mais eu aprendo. Sim. Então, ótimo. Eu sou daquele cara que... Eu quero sempre ser o cara mais idiota da mesa. Que eu aprendo mais. Pronto. É. Idiota, mas sem brincadeirinha. Eu sou dessas. Eu sou péssima com brincadeira e piada. Meu instinto alemão é péssimo. Digo idiota assim. Eu quero ser o mais burro. Isso. Pra eu aprender mais. Se eu sentar com gente que é menos inteligente que eu, eu não vou aprender nada. Eu saio de uma reunião... Mentira. Ninguém é um jarro vazio? Tecnicamente, profissionalmente falando, eu prefiro estar com pessoas que vão mais que nem o nosso papo. Não, me agregou demais. É um papo muito inteligente, muito bacana. Me agrega. Não puxa no saco, não. Eu não puxo o saco, não. Ah, tá. Mas eu vou dizer uma coisa. É a sua disponibilidade. Entendeu? Se o Vinícius sentar aqui. Ah, na formação, não sei o quê. Putz, vai abrir a boca. Ele tem coisas e vivências ali. Ele se saiu muito bem que vai abrir o chapéu. Mas aí, é a disponibilidade dele de abrir e falar. Sim. Ele tem muito pra ensinar. Sim, eu acho que todo mundo tem pra ensinar. Uma criança tem pra ensinar. Muito. Sempre tem. É um baile da número de nove anos. Aí, a menininha. Isso. Sempre tem pra te ensinar. Mas eu sempre procuro estar ao redor de pessoas que possam me ensinar mais do que eu ensinar algo. Entendeu? Não sou preconceituoso. Pronto. Mas eu tento estar. Mas não esqueça que a vida é uma troca. É um equilíbrio. Sim. Se você só quer, 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 você rompe o relacionamento. Seja de amizade, do que for. Empreendedorismo, comercial. A vida é uma troca. Você dá, a pessoa se sente em dívida inconscientemente e desloca mais um pouquinho. Aí, a pessoa vem e troca e você faz. Um bom exemplo disso no comércio é assim. Você comprou esse telefone comigo. Ai, muito obrigado. Foi tudo legal. Olha, Daniel, você comprou o celular. Espero que você tenha gostado. Aí, pra te agradar, eu vou te dar essa florezinha aqui. Põe lá no teu jardim pra você cuidar. Olha que bonita. Eu desequilibrei o nosso relacionamento. Eu dei algo a mais, porque você me pagou e eu entreguei o produto. Mas eu desequilibro o nosso relacionamento pra você sentir, nossa, foi sensacional. Aí, seguinte, ou um amigo, você me traz o Vinicius pra comprar o celular. E assim eu vou desequilibrando a relação pra sempre ter troca. Essa mulher é o máximo. Eu tô muito fã dela. Eu tô muito fã dela. Eu não quero fãs. Não precisa de fãs, porque eu também peido a Hotfaz Cocochit e erro. Mas eu quero ser seu fã. Não. Vamos ser parceiros. Seres humanos podem trocar e que a gente possa contar as coisas sem esconder. Que a gente possa falar. Então, somos parceiros. Aí, é isso. A vida é feita de trocas. E quanto mais a gente puder desequilibrar, sabendo... A gente fala o termo dar e receber, né? Porque, infelizmente, é tudo a disponibilidade. Tem gente que gosta de fazer pelo outro. Só faz. Só faz. Só faz. E o que acontece com o cara? Na hora que ele precisa, ele não consegue pedir, porque ele só sabe fazer. É. Como tem gente que fica na posição daí de vítima e só quer receber. Ai, eu não consigo. Faz pra mim. Ai, isso aqui é muito difícil. Faz pra mim. Gente, ela se afunda de um jeito, né? É um bom exercício, é você poder fazer algo por alguém e também não sentar e esperar. Né? Você pode ir lá e também aprender a receber. É muito difícil. Sensacional, hein? Sensacional. É muito difícil. Porque é mais fácil a gente fazer pelo outro porque a gente se engrandece. Agora, a gente se colocar numa posição de que preciso de ajuda, baixa o ego. Baixa todo o meu orgulho porque eu tô precisando de você nesse momento. Mas a vida é uma troca. A vida é... Não, eu falo muito que o mundo roda. Eu não tenho... Eu acho... Claro que é muito mais legal e confortável você poder ajudar do que ser ajudado. Quer dizer, se você precisa ser ajudado, quer dizer, você tá passando por algum problema. A gente tenta sempre cair... Não cair nessa, né? Mas eu sou um cara que eu tenho esse homem e amanhã eu não tenho e eu chego e preciso de ajuda. Eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda. Que bom. Ah, cara, eu não tenho 100 pau aí pra comprar o papo e pagar o almoço. Me arruma aí. Como é que eu te pago? Eu não tenho, eu não tenho. 100 pau pra comprar o almoço você come bem, hein? Ô, carrega uma armita, Dani. Pô, uma armita. Ó, Dani. Aqui não tem micro-ondas, aí tem que ir almoçar aqui, é muito caro. Só salada. Só... Geladeira. Pô, tu me chamou de gordo. Já não gosto mais de você. Eu te chamei de gordo? Tu come só salada. Eu comi só salada no meu almoço. E nem por isso eu sou magra. Você é magra. Não, no padrão da sociedade, entendeu? Mas pra mim, eu me gosto assim e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu comi um balde de grosso tuliãs. Ah, que invadinha, hein? Você quer um café? Não quero. Eu já tomei o meu balde de água. Eu já tô louca pra ir ao banheiro. Ah, então vamos lá. Fala a gastronomia. A gastronomia. A gente encerra, você vai no banheiro. Perfeito. Eu gosto muito de café com leite, sem açúcar e pão com margarina na chapa. Pago pau por isso. Adoro. Pão com margarina, pronto. Pão com ovo, né? Sou muito dessas. É muito fácil levar pra jantar, levar você pra jantar. É, eu não janto. Eu gosto de lanchar. Eu não janto. Ah, você não janta? Não janto. Não janto. Até porque assim, ah, sair pra jantar eu prefiro almoçar. Porque depois eu gosto de tomar um bom café da tarde e ficar de papo furado e comer. Então, por exemplo, tem a minha amiga, que essa é a mesma que mandou eu fazer jornalismo, que ainda bem que eu vi, porque no começo ela não ia com a minha fuça. E depois virou a minha grande amiga, né? Lá se vai aí um período de amizade de quase 20 anos. Nossa. Ela tem um blog chamado Curitidoce. Esta pessoa... Fala. É. Esta pessoa tinha o hábito de não tomar café da manhã. Ela levantava e comia ou bolacha, traquinas e fanta. De manhã. Que delícia. A pessoa... Formiga. Paga pau por um doce. Então, graças a essa postura de vida dela, ela resolveu fazer um tour onde ela leva as pessoas pra passear e comer doce. Ela fez parceria com algumas docerias de Curitiba. Olha, posso trazer um grupo aí de 10, 15 turistas pra conhecer? Você conta um pouco da história da tua doceria. Olha eu falando da vida alheia, né? E do doce. E daí as pessoas automaticamente experimentam algo. E claro, como é turista, vai que ele leva um pacotinho disso, um pacotinho daquilo e acaba virando pra loja. Olha isso. Então, quer dizer, um hábito, um péssimo hábito, né? Um péssimo hábito. Um péssimo hábito virou um produto. Hoje é o trabalho dela. Já se vão aí 7, 8 anos. Então, ela começou com o tour. Hoje ela faz a parte de internet, de venda. Então, ela é bem nichada. Ela só fala de confeitaria, de docerias. E nesse meio campo aí tem a parte do salgado que é a qual me interessa, né? Então, quando ela faz o convite, Oh, Mi, hoje eu vou tomar um café. Quer ir junto? Então, eu falo, tem salgado? Tem. Então, eu vou lá pro meu salgado e ela vai pra parte do doce. É claro que depois eu pego do salgado um doce às vezes, né? Mas assim, pontos que eu vou é sempre assim. Então, se pergunta pra mim de padaria, confeitaria, sou craque. Ontem mesmo eu levei minha mãe pra tomar um café numa padaria e tinha um cafezinho colonial lá. Que eu peguei pão com margarina, meu café, peguei um pãozinho de queijo. São coisas que eu gosto, né? Não é todo um glamour, sabe? Eu gosto disso, assim. Um café com leite bem feitinho, né? Bem feito, não requentado, que acontece. Sabe? Não que eu não tome café requentado. Tomo mesmo. É, eu não tomo não. Eu tomo. Ah! Mas é que depois que você aprende a tomar sem açúcar, você sente bem o gosto. Então, você sente se o café passou do ponto, se o café queimou, né? Então, você acaba aprendendo e daí você fica um pouco chata. Isso é ruim. É, não, eu não tomo. Eu não consigo. Eu não cheguei nessa evolução de tomar café sem açúcar. Não consigo. Ainda não consigo. É hábito. É hábito. Já tentei, não dá. Não vai. Dá, sim. Não vai. Foi assim. Eu tomava com duas. Depois, com o tempo, foi uma e meia. Depois, foi uma. 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 Por um de um bom tempo. Aí, sabe quando vem aquelas bolachinhas docinhas do lado do café? Aí, você pega. Morde um pouco aquela bolacha. Toma um gole do café sem nada. E isso vai equilibrando o paladar. Hoje, se a pessoa me serve café com açúcar, eu peço pra trocar. Uma panificadora do interior, que eu fui tomar café da manhã, ela tentou me enganar. E eu falei assim, eu pedi café com açúcar e você sabe. Sem açúcar e você sabe. Se você não quer passar outro café, ok. Mas não precisa me enganar. Sim. Eu tô pagando. E não tô nem sendo grosseira. Eu pedi um café sem açúcar e eles me enrolaram um tempão. Porque só tinha café com açúcar. Mas falasse, ó. Não tem, só tem com açúcar. Pessoa. Perfeito. Vou tomar chá, vou tomar água. Entendeu? Pô. Sim. A gente já viu nessa cafeteira. Isso. Essas coisas loucas. Gente, ele é brigadão. Eu que agradeço. Adorei. Eu adorei muito o nosso papo. Gostei demais. Eu quero que tenha até uma parte 2 pra gente conversar mais. Esse nível de conversa é muito bacana. Você que manda. Porque... Fechou. Eu aposto que eu te derrubei nessa, né? Porque você achou que ia ficar falando de TV a tarde toda. Você dançou nessa. Dancei. Não, e gostei muito. Foi uma boa surpresa. Que legal. Fico bem feliz. Obrigada a oportunidade. Eu que agradeço você ter vindo até aqui. Em pleno feriado. Gente, gostou do papo? Se inscreve. Dá um joinha que vai dando força pra gente. Vai crescer esse projeto e esse papo aqui. Valeu muito um joinha. Tá bom? Até a próxima. Tchau.